Fala galera, beleza? Eu sou o Alex Michael e vamos agora conhecer a história de Mais Velozes Mais Furiosos. O Velozes Furiosos 2, me segue lá no Instagram que tem um post adicional sobre esse filme. Deixe seu like e se inscreva no canal. Tudo começa em Turbo Charger, onde se mostra o Brian foragido da polícia, a polícia encontrando seu distintivo, enquanto ele tira vários pegas e mostra também ele encontrando aquele Skyline GTR que ele vai tunando enquanto vai ganhando dinheiro com as corridas de rua. Mas parece que Brian não é seguido só pela polícia. Essa garota aqui está no mesmo bar, encontra com ele no posto de gasolina, encontra com ele mais do que a polícia. Se ela fosse da polícia, ele já estava preso. Brian está na rodovia com seu Skyline e vemos ele escolher para onde quer ir. O meu carrão vai voando pela estrada, vai rasando a madrugada, avisa logo a mulherada que é pra lá que eu vou. Nesse ponto, acaba o curta Turbo Charger e começa Mais Velozes e Mais Furiosos. Depois de sabermos como o Brian chegou em Miami, já vamos para um racha, onde conhecemos Tej Parker com seu cabelão, Suki com seu carro rosa, o Suki do Prison Break que está explicado porque foi para a prisão, o cara fica fazendo pega de rua. O Ted vê que está faltando um motorista e arruma o quarto motorista que tem um tempo muito específico para chegar no local. Você só tem 4 minutos. Valeu, estou indo. Mas não se preocupe, esse abestado vem mostrando suas habilidades pela cidade e chega lá a tempo soltando fumacinha na cara de todo mundo quando descobrimos quem é o motora. Diferente do primeiro filme, agora ele sabe estacionar o carro. Depois de muito lenga-lenga, o Brian olha para a multidão, vê uma mulher e se assusta. Não entendo até hoje essa cena, já que ele não tinha se encontrado com ela ainda, mas bora lá, né? O racha começa, uma corrida cheia de curvas, diferente do primeiro filme, mas com ainda mais CGI. Corta para os trombadinhas arrombando uma porta, volta para o Brian ultrapassando o cara na curva, volta para os bandidinhos de novo levantando a ponte. É bandidinha desgraçada, viu? Nesse ponto, todos os motoras olham para a ponte. E acontece algo que nem o melhor físico do mundo ia conseguir explicar. O Brian ultrapassa o cara no ar. A Suki mostra que ela é uma mulher foda e boa pela ponte. Já o Suki mostra que ele é o Suki mesmo. Arregou. Eu peço desculpas ao senhor, a senhora, mas o rapaz arregou. Brian ganha a corrida e Ted paga ele. Agora vamos fazer uma continha rápida aqui. São 3.500 por corredor. Tá legal. 3.500. 3, sim. Vezes 4, dariam 14 mil dólares. O Ted levou 4 mil só para organizar o negócio. Olha aí, tem aqui 10 mil para o meu amigo aqui. E aí o Brian vai e dá mais dinheiro ainda para ele. Por isso o cara não quer correr. Ele ganha mais do que qualquer um que corre ali. Mas voltando para o filme, vamos lá. Brian, que estava com medo da rapariga, vai lá conversar com ela e ela diz isso. Se nesse momento ele não pegou que a mulher era da polícia, puta que pariu. Você é burro. Todo mundo foge e a polícia vai atrás do Brian, que toma um tiro de uma máquina de choque que afetou até o cara da edição que deixou o chroma key aparecendo. Mas aí volta para o carro batido em um parquímetro feito do ferro mais resistente do mundo que destrói toda a frente do Skyline e de novo o chroma aparece para mostrar que o Brian só ganha corrida quando o CGI ajuda ele. A polícia quer o Brian para trabalhar para eles e pegar Carter Verone, um traficante. Se amar é crime, eu sou traficante. O Brian concorda em trabalhar com uma condição de escolher o próprio parceiro. Então conhecemos o Roman Pearce. Ele começa uma briguinha com o Brian de praxe antes de acertar e ir no rolê. É, brigador de desgraça! Até que então aparece a Mônica de novo e diz o que o Verone quer. Verone quer pilotos. Eu vou contratar vocês. Mas por que todo mundo quer pilotos? Ninguém sabe resolver as coisas de outra maneira, não? Partiu o rolê de Mitsubishi. Brian demonstra suas habilidades. Com certeza ele treinou muito do filme anterior para esse. Parou certinho de novo. A Mônica chega na casa junto com o Brian e ninguém desconfia que eles estão de complô. O povo é muito burro. Ou eu que estou muito chato assistindo esse filme. Não, eu não posso estar com tanta chatice assim à toa. O tamanho da tela ali na cara do Verone e ele está assistindo na tela pequena. Por que? Verone fala seu plano. O carro não é importante. O importante é um pacote que eu deixei no porta-luvas. E a Mônica pede a carteira dos motoristas. Habilitação. Podem me dar. Antes do Natal, hein? Não sei lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil é muito pior dirigir sem a CNH. Dentro da corrida, um CGI para mostrar que o carro é rastreado pela polícia. E mostra também que os caminhoneiros assistiram o filme anterior e ainda estão com raiva. Mataram o motorista sem nem ligar. Brian mostra para o que veio nesse filme. Essa é a autoescola, Brian. O gola, meu povo! E esse animal aqui, que sabia que tinha que virar ali e preferiu bater o carro. Chegando no estaleiro, eles conseguem o pacote na Ferrari e dão de encontro com a polícia. No pacote, tinha um charuto e um cortador de charuto. Esse rolo todo por causa de um charuto? Não. Por causa de um trabalho. Assina essa imunda, rapaz! O resto é comigo! Partiu o garagem do Tej para tentar tirar os chips da polícia dos carros. Aí o Jimmy dá o diagnóstico dele. Estão tão grampeados que os caras que fizeram isso vão saber quando você não usar cinto de segurança. Os caras descobrem que estão sendo seguidos pelo Verón, vão conversar com a polícia. E o que eles fazem? Vão para um local escondido? Não! Eles vão para o prédio mais aberto que tem, com janelas gigantes, que qualquer criança veria que estava cheio de policiais ali dentro. Saindo de lá, eles decidem arrumar mais dois carros por causa do rastreamento da polícia. O Roman começa cheio de marra, que acaba rapidinho. Roman fica para trás e o Brian tem que resolver o rolê. Deixa com o pai aqui! Ao melhor estilo Vin Diesel, Brian vai de frente com outro carro para ver quem é o mais louco. Brian joga o cara para fora da pista, consegue ir até o final da rua e voltar. e o cara ainda está enrolando para dar tempo para o protagonista ganhar a corrida, é claro, né? Ainda não acabou não, bonitão! Vai andando, sujeito homem! Vou de ônibus, mané! Brian chega na balada do Verón. Isso aqui é um paraíso, rapaz. É? Só tem tchutchuca. Tchutchuca! Vem aqui pro seu tigrão! Vou de jo... Verón coloca a polícia para fazer o que ele quer depois de uma tortura. Na manhã seguinte, a Mônica avisa o Brian que vão matar ele. Os caras do Verón vêm atrás dela sem saber que ela está lá. Sabe o que é isso? Chama-se conveniência de roteiro. Aí começa o clichê de larga a arma, senão eu atiro. Verón chega e os caras vão embora. Eles informam à polícia o plano do Verón que eles souberam pela Mônica. Depois disso, parte para a montagem dos carros, que ainda é o que eu mais gosto na franquia, com certeza. Os caras do Verón vão com o Brian e o Roman até uma casa pegar as bolsas de dinheiro. Enquanto o policial não segura mais os agentes e mandam ir atrás deles, nesse ponto começa o plano do Brian. A parte mais da hora do filme, entre a fuga da polícia, o Brian com suas pedaleiras do carro cromado, toma um tiro da arma de estática novamente e manda o cara do Verón assumir o volante enquanto ele tenta tirar a arma da lateral do carro. Nisso, dá tempo dele trocar as pedaleiras cromadas por umas de borracha. Esse Brian ficou bom mesmo, de um filme para o outro ele já está conseguindo fazer até tudo isso. Brian finalmente arranca aquele gancho e joga na polícia, que se batem igual pino de boliche caindo. A polícia está no meio do mato, esperando o Verón chegar no aeroporto. Enquanto isso, volta para o rolê, Brian fugindo da polícia, mostrando que ele já colocou as pedaleiras cromadas novamente. Estilo, né? Brian e Ron dão um olé na polícia e entram num depósito. Alguns minutos depois, e a cena mais linda do filme acontece. É caminhonete, é carro tunado, é o Fernando Sucre de novo, e aí uma multidão de carros e você pensa, tá, eles vão se misturar na multidão, mas e os rastreadores? Esse plano não adiantou de nada. Continua a fuga até que a polícia logo acha o carro deles e continua a perseguição. Quando eles são cercados, para você que está assistindo pela primeira vez, pensa, FUDEU DE VEZE! Até que quem sai de dentro do carro é Suki e Tej, onde o Brian e o Ron estão. Lembra daqueles dojão? Bora lá. O que você achou dessa, meu peixe? É! Se borrou todo, né, meu irmão? Se borrou todo, vai ter que trocar as faldas. Mostra o Tej de novo, respondendo à polícia, enquanto o policial finge que escreve por cima do que já está escrito. Tu é analfabeto? Aí vem a famosa cena do assento ejetável. Maricão! Conhece assento ejetável? É o botãozinho do capeta! Enquanto isso, a polícia ainda está no mato, até que eles decidem sair e ver que o Verón não estava lá. O Brian vai fazer o mesmo esquema do assento, até que descobre que foram enrolados e vão para outro lugar que o Verón marcou. Verón descobre que a Mônica é policial disfarçada e manda matar o Brian. O cara que vai matar o Brian enrola, dizendo que ele não queria fazer aquilo. O Brian aperta o botão do assento, que não funciona. Então o Roman chega bem na hora, com o poder da conveniência, salvando o Brian. Uau! Uma luta começa e Brian, junto com o Roman, bate no cara, deixando ele ali, largado no chão. Mas quando eles voltam para sair com o carro, o cara já sumiu. Verón está em seu barco e Brian lembra que assistiu Polícia Story 4 e faz a mesma cena do Jack Chan jogando o carro no barco por uma rampa que estava ali por pura conveniência. Depois da pancada no barco, Verón se aproxima para matar os dois. Essa vai ser a minha melhor ficarice. Brian pega a arma, mas antes de tomar um tiro, atira em Verón. Quando a polícia chega no local, pergunta do dinheiro. E o Roman entrega o restante, que estava no outro carro. Faz a zoeirinha de sempre. Não deixa o sabonete cair lá não, tá? Enquanto sair da prisão, ele vai te matar, sabia? A gente se vê. Você acha que ele vai sair? Ele sai, sim. Não, peraí, você acha que ele vai sair? Saindo fora, o Roman mostra que não é tão honesto assim. Tu tá com a burra cheia de grana. E eu também não tô mais com fome, ó. Velozes e Furiosos 2 foi lançado em 2003 com um orçamento de 76 milhões de dólares. Fez uma bilheteria de 236 milhões e 400 mil dólares. Não foi um sucesso igual ao primeiro, mas ainda assim fez bastante dinheiro. Não esquece que tem um post lá no Instagram sobre esse filme. Me segue lá, arroba Cinema Alex Michael. Te espero por lá, hein? Um grande abraço, até a próxima e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho